Olá rapazes! Eu sou Sanna, bem-vindo a Madia Cosmetics. A nossa fábrica oferece a melhor vara de base de crema. Hoje queremos amostrar-te as nossas mostras. Esta fórmula Stick Foundation by Cremosa, mistura-se facilmente. As tuas cores personalizadas também estão disponíveis. Esta é a nossa cor do número 1 ou número 6. Esta é a nossa cor do número 7 ou número 12. Esta é a nossa cor número 13 ou número 28. Esta é a nossa cor número 29 ou número 24. Esta é a nossa cor do número 25 ou número 30. Também podemos fazer a fórmula personalizada segundo a sua necessidade. Por tanto, não duvida em contactar conosco. Ajudaremos-se a criar a tua marca de cosméticos de alta gama.